Sims Jeans é uma fábrica de jeans, certo Sérgio? Fábrica mesmo, a gente tá aqui na fábrica, não tá mostrando porque os funcionários já foram dormir, né? É só a gente que trabalha até tarde. Agora dá uma olhada nas promoções que eles têm. Esse coletinho, por exemplo, é só moda infantil. 1,290, tá? Tudo muito bem acabado. Que brim vocês usam, Sérgio? Vicuinho 11, 11. Vicuinho 11, 11. Agora dá uma olhada nessa saia. Não é de morrer, 990 e... 990. Não é demais, meu Deus do céu. Uma menininha com uma saia jeans dessa é demais. Essa aqui é uma saia calça, tá? 1.490. Pra uma gatinha também. Tudo você tem dos 4 aos... Dos 4 aos 14 anos. 14 anos. Bermudinha pros meninos por 1.290. Todos... Você usa brimbe-cunha? Tudo brimbe-cunha. Certo? Com uma qualidade muito bem acabados. Olha essa jardineirinha. Que gracinha. 1.890. Certo? E calças. Essa calça aqui tá saindo quanto, Sérgio? 1.590. 1.590. Olha, um super acabamento. Muito legal mesmo pra deixar a molecada bem vestida. Simples Jeans, com abono de Andrade 566 na aclimação. O telefone é 277 5087. Domingo, nas 9h às 18h. Promoção até sábado. Então, olha, deixa a sua gatinha muito bem vestida nesse Natal, não é verdade? Bonitinho. Olha que demais. tchau, tchau, tchau. Obrigado.